Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas, que hoje destaca a parceria do Conselho com a Polícia Federal no combate aos diplomas falsos. Muita gente insiste na prática ilegal da profissão e coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Vamos falar também sobre o treinamento da fiscalização no agronegócio, um trabalho pioneiro para unificar o conhecimento entre os fiscais e tornar o processo mais eficaz. E tem ainda a última reportagem da série Barraginhas, que vai te mostrar uma propriedade onde a água é abundante graças ao armazenamento da água da chuva. Fique com a gente, o programa está só começando. Uma parceria entre o Craya Minas e a Polícia Federal deve fortalecer o combate ao exercício ilegal da profissão, um trabalho em conjunto focado na venda e aquisição de diplomas falsos. Representantes do Craya Minas e da Polícia Federal assinaram um termo de cooperação para fortalecer as ações de combate aos diplomas falsos. A assinatura foi realizada na sessão plenária do Craya com a presença dos conselheiros. A partir de agora, profissionais das duas instituições vão trabalhar de forma mais interativa para coibir essa prática criminosa que pode dar de dois a seis anos de prisão. O compartilhamento de informações vai tornar mais rápida a identificação e punição dos falsificadores. O que acontece é que o Craya é obrigado a registrar um diploma que já tenha passado pelo CRIV do Ministério da Educação. Se por algum motivo alguém registra um diploma no MEC, na Universidade Federal, e chega com aquele registro válido do Ministério da Educação, nós não temos uma inteligência, um procedimento legal que nos impeça de registrar. Você compreende? Então, esse é o problema. Então, agora, com essa ação com a Polícia Federal, nós vamos tomar diversas ações, outras acessórias, para tentar, primeiro, evitar que isso ocorra e, depois, pegar, de fato, o fraudador, o criminoso, e encaminhar as instâncias jurídicas estabelecidas. Então, com esse convênio, o que vai acontecer? No momento que for feito o registro, o pedido de registro do Craya, identificado imediatamente que o diploma é falso, quer dizer, essa certeza vai ser absoluta, porque nós vamos criar critérios aqui internos, a Polícia Federal será acionada e, imediatamente, a Polícia vai estar presente e proceder com a prisão em flagrante do infrator. Por quê? Dessa forma, ele consegue obter informações mais precisas, principalmente de onde que adquiriu, como que adquiriu, e aí fica mais fácil a intervenção da polícia nesse processo de fabricação desse diploma ou até mesmo na falsificação, porque ele pode ser elaborado ou ele pode ser alterado. Esta é mais uma medida do Craya Minas contra pessoas que tentam conseguir o registro no Conselho usando o documento falso. Atualmente, existem 220 processos de diplomas falsos tramitando no Craya Minas. Muitos foram apresentados por pessoas que não concluíram o curso ou que nem passaram pela instituição de ensino. Algumas falsificações são grosseiras e podem ser identificadas facilmente. Outras, mais elaboradas, exigem investigação. Os profissionais do setor de atendimento ao público são treinados para observar características que sinalizam a falsificação e contam também com um banco de dados onde consta a lista dos formandos de todo o Estado. A fiscalização do Craya em relação a diplomas falsos vem da realização de diligências junto às instituições de ensino para atestar se a pessoa foi realmente estudante e se realmente formou naquela instituição de ensino, que é o que o diploma dele representa. Então, em havendo uma desconfiança ou um certo indício de irregularidades no diploma que a pessoa apresenta, essa diligência é realizada para se ter certeza se aquela pessoa estudou ou não naquela faculdade e se formou naquela faculdade. Nesse caso aí, como a gente, para expedir um registro, nós fazemos essa verificação, o que eu recomendo é que as pessoas, as empresas, que forem contratar um profissional não se valham apenas do diploma, mas exijam também o registro profissional, o documento que comprova esse registro junto ao Craya. Com isso, é uma garantia a mais de que eles estão contratando um profissional com a devida formação para o cargo que vão ocupar. Após a assinatura do convênio, o delegado da Polícia Federal, Bruno Eduardo de Oliveira Lopes, que é chefe da Delegacia de Crimes Fazendários, conversou com a repórter Patrícia Moser sobre o trabalho da polícia no combate aos diplomas falsos e a importância desta parceria com o Conselho. Confira. Doutor, a partir da assinatura desse termo de cooperação com o Craya Minas, o que muda no trabalho da polícia? É mais agilidade? Sim. O Craya, nós fizemos uma orientação no Craya de como proceder em casos de apresentação de diplomas falsos. O Craya mudou a forma de tratamento dessa documentação visando facilitar o trabalho da polícia e agilizar também as investigações. Nós temos aqui um delegado específico que cuida exatamente de diplomas falsificados, não só do Craya, mas de outras instituições. E esse delegado, em razão de fazer um tipo de investigação específica, acaba que a investigação dele se torna mais séria, facilitando também o trabalho de investigações relativas ao Craya. Essa rapidez pode resultar, por exemplo, numa prisão em flagrante? Em qual situação? Sim. O que nós recomendamos ao Craya é tentar identificar de forma mais rápida possível e preferencialmente, ainda na presença do investigado, do suspeito, se aquele diploma apresentado é falso ou não. Sendo constatado de imediato uma falsidade, uma possível falsidade daquele documento, basta que o Craya entre em contato com a Polícia Federal, nós temos um plantão 24 horas por dia aqui, com um delegado pronto para atuar, com uma equipe também pronta para atuar, no sentido de ir até o Craya e efetivamente realizar a prisão em flagrante dessa pessoa. A pessoa não consegue, não há arbitramento de fiança, quer dizer que essa pessoa vai ser conduzida para um presídio e, consequentemente, a investigação nesses casos também se torna muito mais rápida e celere. Seria o ideal. Agora, existe também uma troca de informações, esse termo de cooperação, ele prevê uma troca de informações entre o Craya Minas e a Polícia Federal, são informações importantes para a polícia? Sim. Na medida que a polícia necessita de determinados documentos, por exemplo, eu recebo todas as notícias crimes do Craya, eu percebo que os advogados do Craya, ao instruírem aquela documentação, eles muitas vezes não encaminham o documento original. E eu preciso do documento original. Por quê? Porque se eu preciso fazer uma perícia para saber quem construiu, quem falsificou aquele documento, não adianta me entregar uma cópia, porque se perde vários grafismos ali. Com esse contato, com essa proximidade entre a polícia e o Craya, acaba que esse contato, essa solicitação de demandas, documentos e outras coisas que são necessárias para a investigação, se torna mais celere. Consequentemente, as investigações se tornam mais rápidas e o Craya, os problemas relacionados aos crimes praticados contra o Craya, também são resolvidos de forma mais rápida. Quer dizer, vai mudar uma questão na rotina da polícia que é prender em flagrante uma pessoa que falsificou esse documento público, que hoje em dia é muito raro acontecer, né? Nunca aconteceu. Eu estou aqui na chefia há um ano e meio e nunca aconteceu de chegar um preso aqui relacionado a um diploma falso. E é uma coisa relativamente simples de se resolver. Basta que o atendente, ao receber aquele diploma, verifique a autenticidade ou não daquele documento, junto à instituição que emitiu, que seria uma via sistemas ou até através de um telefonema, e havendo a suspeita, basta que entre em contato com a polícia, mesmo a polícia militar. A proximidade do Craya, da Polícia Federal aqui, acho que demora cinco minutos até lá, o suspeito não vai conseguir evadir. E a polícia militar, da mesma forma, também está apta a realizar a condução do preso para cá. Não haveria qualquer tipo de problema. E a falsificação de diplomas é um crime muito comum aqui em Minas? Muito comum, infelizmente muito comum. Se você pegar esses jornais de grande circulação aqui do Estado, na parte de classificado, sempre está lá. Diploma de formação de curso superior, diploma de graduação. E as pessoas acreditam que são comprando um documento válido. É uma situação surreal, é incrível. E pagam, às vezes, cinco, seis mil reais por um pedaço de papel que não vale nada. E tentam fazer o registro daquele papel. Então, nós temos aqui um pouco de dificuldade de prender aquela pessoa que fez esse documento falso. Este que, às vezes, os documentos que ele produz ali acabam por gerar aqui dez, vinte, trinta inquéritos. Então, a nossa prioridade aqui é prender a pessoa que fez a falsificação e está difundindo aquilo no mercado e, consequentemente, afetando o CREA e outras instituições. Agora, pelo que a polícia observa, essas falsificações, elas são sempre grosseiras, identificadas facilmente, ou existem algumas mais elaboradas? Não, a maioria é bem elaborada. A maioria é um documento que realmente se parece com diplomas, as assinaturas geralmente são copiadas de diplomas autênticos e, dando a entender, até para aquela pessoa que comprou o documento, que aquele ali é um documento real, que é um documento válido. Então, o falsificador do documento, a primeira pessoa que ele tem que enganar é a pessoa que está comprando aquele documento dele. A pessoa tem que acreditar que aquele documento é válido. Ele não está vendendo para ele um pedaço de papel. Então, geralmente, as falsificações são de muito boa qualidade. Tanto é que o CREA, em regra, tem que oficiar as faculdades para que as faculdades informem se aquela pessoa estudou ou não naquela instituição de ensino. Bom, em resumo, tanto o CREA quanto a Polícia Federal estão fechando o cerco em torno dessa prática de falsificação de diplomas, né, doutor? Sim, a intenção é justamente essa. A intenção é, primeiro, tentar difundir na sociedade que aqueles diplomas que são comercializados nos jornais, dando conta de uma formação profissional inexistente, aquilo ali é falso. Um diretor de faculdade não vai queimar o filme por conta de R$ 500 um diploma. Ele não vai fazer isso. Ninguém vai entrar no sistema de uma faculdade e emitir um diploma falso com essa facilidade toda. Isso não existe. Nunca aconteceu aqui daquele diploma ali da pessoa ter realmente lançado uma informação errada dentro da faculdade. Eu nunca vi isso acontecer. Então, eu acredito que se, a partir do momento que nós começarmos a divulgar esse trabalho, divulgar que as pessoas estão sendo presas em razão da apresentação desses diplomas falsos, divulgar que as pessoas que fazem esse diploma me vendem na Praça Sete ou em outros bairros aqui de Belo Horizonte estão sendo presas, localizadas e presas, de repente, essa prática diminui um pouco, facilitando o trabalho do CREI e da própria polícia. Lembrando que apresentar um documento falso é um crime de uso de documento falso e construir um documento falso é crime de falsificação de documento público. Os dois crimes podem dar de dois a seis anos de prisão. Sim, sim. É uma pena relativamente alta. Tanto é que não permite ao delegado nem arbitrar fiança. A pessoa é recolhida para o presídio, que já é uma situação bastante ruim para o preso. As pessoas que falsificam documentos, elas sempre passam pelo banco, pelos cursos de engenharia, técnicos, ou elas vão até a metade do curso, não concluem e querem o diploma? Ou existem casos em que a pessoa nem passou pela instituição de ensino? Olha, existem casos que a pessoa iniciou o curso e parou. Existem casos de pessoas que já atuam na área como eletricista e de repente resolveu comprar um diploma de engenheiro. Existem pessoas que simplesmente nunca estudaram aquela matéria e resolveram, ao abrir um jornal e ver um noticiário, comprar um diploma. Em regra, as pessoas nunca colocaram os pés dentro da faculdade. No próximo bloco, você acompanha com a gente a última reportagem da série Barraginhas, a engenharia mudando a vida do produtor rural. A gente volta já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Para incentivar e valorizar as boas práticas das empresas na redução do consumo de água, a FIEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, promove uma série de encontros. Neles, são apresentados os projetos de engenharia que ganharam destaque pela economia gerada e pelo exemplo de sustentabilidade. A mineração é uma das atividades que demandam grande quantidade de água. Para que a produção seja feita de forma sustentável, os empresários contam com o trabalho dos engenheiros. São eles que desenvolvem e executam projetos de uso racional da água, como o que foi implantado na mineradora onde Guilherme Abreu trabalha. Ele conta que, por causa da crise hídrica, enfrentou o desafio de reduzir em 30% o consumo de água na mineradora no período de seis meses. Passamos a interligar sistemas onde as drenagens que ocorriam, elas não eram possíveis ser captadas para poder reutilizar em outros sistemas, cujo nível de qualidade de água era um e, na realidade, depois, olha, agora o nível de qualidade de água para reutilizar o sistema, nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, logicamente, aumentou o custo de tratamento e coisas desse tipo, mas passou-se a utilizar água dessa forma. E o grande diferencial que existe lá em Tubarão é uma planta de reuso de água. Existe um canal, um efluente que envolve o efluente de esgoto, sistemas de desconcentração de sistemas de tratamento e por aí vai, tudo cai em determinado canal e existe uma planta que recupera essa água, trata, condiciona, através de floculação, separação de sólidos e condicionamento e reinjeta ela no processo. De uma maneira geral seria isso, mas existem pequenas outras coisas, não só do reuso, mas também, assim, da diminuição da necessidade em cada ponto. Trabalhar com menos água, ser mais eficiente no processo. A experiência da equipe de Guilherme Abreu foi repassada a outros engenheiros neste encontro promovido pela FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. O primeiro pensamento da indústria é como é que eu vou tratar essa água. O segundo pensamento é o seguinte, processo a seco é muito melhor do que processo úmido. Então, quanto menos água eu usar, mais fácil é o controle do meu processo. E o terceiro é custo de energia. Por incrível que pareça, eu reduzindo água, eu reduzo energia, porque eu não tenho que fazer bombeamentos. Então, esse é o que leva a indústria a evoluir tecnicamente. O engenheiro Paulo César Siqueira representa outra grande mineradora e também veio falar do projeto de proteção ambiental, da qual é responsável. O foco é o reflorestamento, feito em parceria com as prefeituras. E vimos sentindo essa necessidade de que a empresa pudesse contribuir com algo a mais, além desse esforço interno. E aí surgiu a proposta do programa Positivo em Água, que tem esse objetivo de, identificando áreas prioritárias que sirvam de abastecimento público, que sirvam de abastecimento e recarga hídrica, contribuir com iniciativas, junto com o poder público, junto com os comitês de bacia, no sentido de aumentar a disponibilidade hídrica através de ações de recuperação da cobertura florestal, de preservação de nascentes nas áreas onde está a nossa influência. Experiências compartilhadas com o objetivo de aprimorar o trabalho e melhorar os resultados. Uma coisa que eu procuro aqui é o benchmarking. Então, os cases industriais que foram apresentados, desde a área de siderurgia, passando pela Teste, de manhã a gente falou também da área florestal, são interessantes para a gente conhecer as aplicações de tecnologias novas ou então melhorias nas tecnologias que já existem e eventualmente procurar alguma coisa que possa ser replicada. Não somente dentro das empresas, onde você tem muitas oportunidades de racionalização e otimização do consumo de água, também na questão de melhorar a qualidade da água que é utilizada e tratada para ser devolvida ao ambiente, mas também no ambiente fora da organização, com projetos relevantes de recuperação de cobertura florestal, de manejo florestal adequado, de preservação dessas nascentes, certamente os profissionais de engenharia têm uma contribuição importantíssima. Eu fico pensando que daqui a cinco anos nós vamos ter muita melhoria tecnológica a partir da engenharia. Em uma iniciativa pioneira, o CREA Minas está promovendo a unificação do conhecimento e valorizando ainda mais o trabalho da fiscalização no agronegócio. Fiscais de todo o Estado vão passar por um treinamento que tem como objetivo principal levar orientação ao campo, modelo que deve ser replicado para as demais áreas. 29 fiscais do CREA Minas participaram do segundo polo do treinamento Fiscalização do Agronegócio e Seus Empreendimentos, realizado na sede do Conselho em Belo Horizonte. O treinamento é necessário para aprimorar o trabalho da Frente de Fiscalização no Agronegócio, criada este ano. Uma iniciativa pioneira no Brasil. É necessário mostrar à sociedade mineira que o CREA é um aliado da sociedade mineira. O CREA está aí para ajudar a regularizar ações de defesa da sociedade mineira. E uma delas é fiscalizar, no melhor dos sentidos, o exercício profissional no sentido que eu falei da existência de projetos, da responsabilidade técnica conveniente e da respectiva anotação de responsabilidade técnica anexa aos projetos. Este é o segundo polo do treinamento. O primeiro foi realizado no mês de maio em São Gotardo. E a última turma deve ser treinada em Governador Valadares no segundo semestre. Todos os 86 fiscais do CREA Minas vão participar do curso, que tem o objetivo de unificar o conhecimento entre eles e tornar a fiscalização ainda mais eficiente. O setor já era monitorado, mas agora está sendo acompanhado com análises mais profundas que envolvem questões alimentares, ambientais e hídricas. A principal função do fiscal é conferir se na propriedade rural, agroindústria, cooperativas, ou seja, nos empreendimentos rurais, se há a presença de um responsável técnico que garanta a segurança dos produtos. Com mais de 30 anos de experiência na função, o fiscal engenheiro agrimensor Sérgio Ricardo de Assis lembra também que é importante conquistar a confiança de quem recebe o fiscal e sempre que possível fazer primeiro um trabalho de orientação. Porque muitas das vezes eles são fiscalizados, mas não sabem o que tem que ser feito, o que tem que se anotar, se tem que ter um profissional, às vezes por falta até de orientação. Então a intenção nossa é levar essa orientação inicialmente, né? E normalmente a gente nunca autua, a gente sempre notifica se há necessidade de notificação. Essa notificação é feita, dando um prazo, orientando. Normalmente a gente às vezes retorna, se possível. E a intenção é essa, é uniformizar e levar o conhecimento para eles do que a gente tem e que para eles também vai ser interessante. Esse projeto piloto de fiscalização voltada para o agronegócio vai servir de modelo para outras frentes de fiscalização do CREA Minas. A partir dessa nova modalidade, desse novo método de fiscalização, a ideia é darmos oportunidade ao fiscalizado para que ele se regularize antes mesmo da fiscalização. Então a fiscalização passa a ser, passa a ter o objetivo de comprovar a regularidade e não mais de detectar a irregularidade. Você acompanhou com a gente na série Barraginhas a importância da engenharia na transformação da vida do homem do campo. Viu também que a partir da água da chuva armazenada é possível criar lagos multiusos nas propriedades. Hoje, na última reportagem da série, você vai ver o resultado destes dois processos na prática. A nossa equipe visitou a fazenda do senhor Betinho em Sete Lagoas, onde a seca nunca mais foi problema depois das barraginhas. Há cerca de 18 anos, o projeto das barraginhas atravessou os portões da Embrapa de Sete Lagoas e foi ser colocado em prática na zona rural do município. Na época, foram construídas 960 barraginhas em 60 propriedades rurais do Vale do Ribeirão Paiol. Esta é uma delas, onde foram construídas 48 bacias como esta aqui, que até hoje tem a sua utilidade. A água da chuva armazenada infiltra devagar no solo e vai para o lençol freático, mesmo no meio do cerrado, num solo seco e pedregoso e em período de pouca chuva, a natureza comemora esta preciosidade. É interessante, eu vim cá 10 dias atrás, 15 dias, fotografar a região aqui, encontrei todas as barraginhas secas, né? E hoje a gente volta aqui com vocês para esta filmagem e encontramos ela aqui pelo meio, meiada, né? De água. Provou que choveu. Isso aqui para nós é o nosso pluviômetro, sabe? Por aqui a gente vê que foi uma chuva boa. Agora, isso prova também que esse sistema funciona no sentido de fazer com que a água infiltre devagar no lençol freático e não escorra. Justamente. Ele está mostrando aqui perfeitamente que tudo que cair é capturado. A propriedade é um exemplo dos benefícios que técnicas simples de engenharia podem trazer. Numa área de 250 hectares, seu João Roberto cria gado de leite, atividade que demanda grande consumo de água. O produtor conta que antes das barraginhas, ela vinha de um córrego abaixo da fazenda, mas tinha que ser bombeada e era só dor de cabeça. E nós toda a vida tivemos problema de água, porque tinha roda d'água, carneiro. A roda d'água está ali encostada, eu posso mostrar para vocês. Tiramos a roda d'água, não precisamos dela mais. Fez acho que seis ou oito barragens lá em cima para nós. E essa água continuou só aumentando, aumentando, aumentando. Não deu enchente mais no córrego, porque as minas lá em cima, as barragens segura, né? Atualmente, a água chega por gravidade na parte mais baixa da propriedade, transportada por mangueiras, abastece o curral, as casas e chega em abundância, limpinha, fria e gostosa. A gente bebe sem susto. Ele cita também o caso de uma nascente que conhece desde criança. Eu lembro, eles foram tirando madeira, limpa aqui, limpa ali, ela começou a secar. Secar e passou muitos anos secando. Todo ano, quando andava numa época dessa, já não tinha água mais no córrego. eu falei, ô gente, mas não é possível uma água boa dessa, cabana e tal. Aí, Deus ajudou, a gente foi segurando as árvores, fechamos, foi cortando os acessos de criação nela, você entendeu? Ela hoje é difícil até para a gente. Depois, o Luciano veio com essas barraginhas, completou. hoje ela tem água, está lá uma beleza. Água suficiente para manter cheinho este lago, onde é feita a criação de peixes. Aproveitamos ela aí, põe uns peixinhos aí para a gente distrair, brincar aí, mas isso não abaixa nem nada, isso é normal, fica desse jeito, seca e verde. Aquela água cai ali dia e noite. Por gravidade? Por gravidade, não tem bomba, não tem nada. Eu estou enlouquecido aqui na beia deste lago aqui, nós fizemos isso aqui há oito anos atrás com os estagiários da faculdade de agronomia de Belo Horizonte, FEAD, entende? E eu, aqui na beia por isso que a gente ainda não chutou o balde, eu estou com esse projeto há mais de 20 anos, não chutei o balde ainda porque nem joguei a toalha, porque toda vez que eu encontro uma situação dessa aqui, a energia volta toda, o oxigênio volta total, entende? Um exemplo de como a parceria entre engenharia e a comunidade pode melhorar o meio ambiente e a vida das pessoas. Robertinho, uma alegria tremenda estar aqui com o senhor da beia deste laguinho aqui, viu? E nós vamos fazer o outro lado. Você viu o que já? Nós vamos fazer o outro lado. Você viu o que já? O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro